As investigações da polícia no caso do renorclio vermelho achado com mais de um milhão e cem mil reais no porta-malas lançam o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, e seu irmão, o deputado estadual licenciado, Fernando Braide, no olho de um furacão de escândalo. Guilherme Ferreira Teixeira, o Guilherme Bucha, que foi capturado em imagens de câmeras de segurança, deixando o carro abarrotado de dinheiro e entrando em um Honda Fit Preto, foi secretário parlamentar de Eduardo Braide na Câmara dos Deputados até dezembro de 2020. Em janeiro de 2021, já com Eduardo como prefeito, Bucha foi nomeado servidor da Secretaria Municipal de Governo, onde permaneceu até fevereiro de 2023, quando foi realocado como secretário-executivo do gabinete de Fernando Braide. Bucha foi exonerado na última sexta-feira pelo deputado Soldado Leite, suplente de Fernando. Mas Bucha não é o primeiro a cair. Antes dele, Carlos Augusto Diniz da Costa, o Maquilhas, foi exonerado da Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia menos de 24 horas após a polícia apreender o Clio com o dinheiro. Maquilhas se apresentou como dono do carro na hora da apreensão, mas a polícia descobriu que era mentira. Na delegacia, ele ficou em silêncio. A teia de coincidências é perturbadora. O Honda Fit preto, usado para resgatar Bucha, está registrado no nome de Antônia Maria Martins Braide, mãe falecida dos irmãos Braide. Agora a polícia quer saber quem estava dirigindo o carro da matriarca. Indícios gritantes de corrupção pairam no ar. E a pergunta que não quer calar é, até que ponto os irmãos Braide estão envolvidos? Enquanto isso, Eduardo Braide se mantém em silêncio sepulcral. Ele postou um vídeo sobre a festa de aniversário de São Luís em 8 de setembro, como se tentasse distrair a opinião pública de um escândalo que não para de crescer. Sigamos em frente, com força e fé.